Oi galera do canal, tranquilidade? Tamo aí mais uma vez com o T-Cross Vamos fazer o teste hoje, tira tema na gasolina Já gravei um vídeo, rodando aí no aplicativo Primeiro tanque de gasolina Fiz o segundo tanque de gasolina também, só que no uso cotidiano, né? Levar a criança na escola, resolver problemas particulares Não fiz gravação, tá? Não gravei E agora vai ser o terceiro tanque de gasolina E pra ser mais rápido eu vou jogar no aplicativo Que aí a gente dá pra zerar esse tanque aí Hoje ou em dois dias no máximo, né? E vai ser... aí vou fazer aquela somatória de tudo Das três médias pra saber a média real mesmo, de verdade Valeu? Vamos aí, vou mostrar pra vocês aí durante o dia aí Já são o quê? Já são meio-dia? Meio-dia e dezoito Que a gente vai começar isso aí Fazer esse tira tema real na gasolina T-Cross 1.4 Quem não assistiu o primeiro vídeo Vai lá que já tem um vídeo dele na gasolina E vai lá que vai entender melhor tudo aí Valeu? Tamo junto, galera! Aí, gente! Olha lá o painel tá marcando ali 14 km já rodei, né? Que eu abaixei ontem, né? Tá com gasolina Olha lá, são dezoito São doze horas e doze minutos A gente vai dar início a esse teste aí E vou mostrando as parciais a vocês aí Ao longo do dia aí, valeu? É isso aí, galera! Vamos começar aqui o dia O aplicativo tá zerado ali, olha lá Dá pra vocês verem ali Opa! Pronto aí, focou legal Vamos dar o início aqui agora Pra gente começar a ver esse consumo da raiz Ih, mandou tirar foto do rosto Daqui a pouco a gente volta aí Galera, aí Opa! Já tocou aqui, galera? Não, mas essa viagem aí não é Não é legal, não Não vou, não Vocês dão sorte aí, viu? Então tamo aí já O aplicativo ali zerado Só esperando aqui Minha viagemzinha boa Pra gente meter o pé daqui aí Valeu? Mais tarde a gente volta aí Mostrando mais parciais aí pra vocês aí Galera, dá aquela parcial pra vocês aí 54 km rodado Duas viaginhas Valeu? Tamo junto na correria O sinal abriu Vamos ver como é que o T-Cross Se comporta hoje aí No combustível Na gasolina, né? E hoje eu tiro a tema Vamos ver como é que vai acabar Essa bagaça de hoje aí Ou amanhã, né? Que acho que hoje não vai dar Pra gastar o tanque todo Mas tamo na pista aí Valeu, galera! Raiz aí Mostrando pra você Que a gente tá rodando, né? Não tem caô, caô Quachá, quachá Tamo aí Pegar o cliente ali O... O Ivan, né? Deixa eu ver Não, o Alan ali É o Ivan mesmo É o Ivan Valeu, daqui a pouco a gente volta Com mais uma parcial aí, galera Valeu, galera! Mais uma parcial aí pra vocês aí, ó Já são 14h41 A gente fez três viagens E já rodamos um total de 60... Opa! Tocou um black aqui, galera Zona Sul E vamos lá fazer esse blackzinho aí, ó Vocês dão sorte mesmo Aí, o consumo por enquanto, galera Do tanque tá 12 por litro Na gasolina Vamos ver daqui pra mais tarde Como é que vai ser isso aí, valeu? Tamo junto! Fala aí, galera do canal! Tamo na pista aí Olha lá A gente já fez dez viagens Já são 17h03 E já rodamos 112km A média tá dando 13 Ali 12.5 A gente sabe que tem uma margem de erro aí, né? Mas no final a gente vai fazer aquela... A média dos três tanques Pra poder saber a real disso aí, entendeu? E média com um é aquele lance, né? Tipo, você pode dar um pouco a mais Um pouco a menos Mas a média de três Ou seja, vai ser uma média mais exata, né? O mais exata possível E logo, logo aí, galera Vou fazer um teste também na estrada, viu? Subindo a serra aí Com ele cheio Pra saber como é que fica A média do consumo Do veículo sempre na gasolina Valeu? Daqui a pouco a gente volta aí Com mais uma parcial aí, pessoal Fala aí, galera! Mais uma parcial pra gente aí Já são 19h46 A gente fez aqui, pessoal Fiquei 16... 16 viagens Foi esse mesmo 16 viagens E a gente já rodou Um total de 158 km A média tá dando ali 12.5 A gente já sabe Que dá pra tirar uma margem aí De 10% de erro, né? Mas vamos ver Na bomba Mais tarde aí Assim que zerar Esse tanque aí Ver como é que vai ser Esse consumo Valeu? Tô querendo pegar a estrada com ele aí Subir uma serra aí Pra ver Com o carro pesado Botar 4 pessoas 5 pessoas Pra gente ver Pra gente ver esse consumo Na estrada aí Breve, breve Vai ter esse vídeo aí Pra galera aí Ver como é que fica o consumo Do T-Cross na gasolina Valeu, galera! Qualquer hora dessa A gente volta de novo aí Ó, fala aí galera Mais uma parcial aí Rodamos aí 183 km E a média 12.6 Zona Sul 9 reais Aí não vou não Isso aí não Quero isso aí não Deixa quieto Se as viagens baratas Não dá certo não Já são 21 e 10 Tamo na pista aí, galera E fizemos aí Quantas viagens Ih, opa Uber derrubou a gente aí Se não me engano Foi 18 viagens Ih, caramba Daqui a pouco Eu mostro aí Derrubou Não tem problema não Derrubou Não levanta Mas o importante É o consumo Que tá em 12.6 Ali Valeu? 21 horas aí Tamo na pista O tanque Acima da metade Ali ainda Na gasolina Vamos ver aí Até o final Desse tanque aí Fazer aquela média Ali de 3 tanques De gasolina Saber realmente O consumo real dele aí Valeu? Daqui a pouco Nós voltamos aí, galera Fala aí, galera Tamo na pista ainda 1h20 da manhã Fizemos 28 viagens Olha lá Dá pra encher o tanque Ainda sobra um negocinho aí, né? Galera E a média tá ali 14 14 por litro É isso aí E o detalhe, tá, galera? A média ali De velocidade Tá 23 km por hora Ou seja Perímetro urbano 95% aí do tempo Tudo bem, né? Depois de 9 horas da noite Realmente o trânsito Fica uma bênção, né? Aí ajuda pra caramba, né? Mas Até chegar esse horário aí Queria zerar o tanque hoje, pessoal Só que ele sem condições, né? Já bateu o cansaço Tô com meio tanque ali Amanhã a gente continua Esse tanque aí E depois fazer a matemática Na bomba O tiratema Vamos somar lá As três médias ali Dividir e saber Se tá certo e o mesmo A gente sabe Que o computador de bordo Ele dá uma diferençazinha, né? De 10% Pra menos, né? Mas a gente vai tirar Essa prova real aí amanhã Valeu? Tamo junto aí, galera Fala aí, galera Dando continuidade aqui Ao tanque de combustível Aqui já é o dia seguinte Só pra recapitular 390 km Ih, galera Lá tocou Ih, essa viagem aí É furada, né? Esse bairro aí É furada Dá queda Voltando aqui ao assunto Uma hora da tarde A gente já fez Duas viagens hoje Vamos zerar esse tanque aí Ih, tocou lá de novo, galera Tocou Não, também não vou não Essa viagem aí, né? É furada também Valeu? Tamo na pista aí Vamos zerar esse tanque aí Tá um pouco acima de um quarto E vamos ver o que vai dar Até mais tarde aí Valeu? Aí, galera 13h23 Esqueci de fazer um comentário Com vocês aí Que a média tá boa ali Assim, né? Ficou alta Porque eu peguei uma viagem ali De 40 km Na rodovia Aí já viu, né? Rodovia Daquele levante ali Maneiro na média, né? Isso aí Tamo na pista aí Vamos continuar aí E aí, galera Tamo aí Ih, tocou Aí, viagem ruim Tamo aqui com 462 km Rodado Já fizemos ali 13 viagens hoje Só pra relembrar O mesmo tanque de ontem Já são 17 horas E Tô quase entrando na reserva ali É, pessoal Acho que vou bater 500 km Com esse tanque aí, mano Daqui a pouquinho A gente volta pra ver isso aí Mas tá perto Galera Tamo na pista Olha lá 20 corridas hoje Já são 19 horas e 57 minutos E acredite se quiser Estamos com 500 km Rodado No tanque de gasolina Do T-Cross Olha lá 505 Com a média de 14 Vamos botar 10% a mais de erro Né, pessoal? Então vai que é o quê? Pra 12,5 12,8 É isso aí Ainda não acabou não, tá? Não entrou na reserva ainda Vamos zerar esse tanque Até o talo Pra saber quantos quilômetros Ele vai rodar Mais 500 km É a primeira vez que eu faço Valeu, galera Tamo junto aí E daqui a pouco a gente volta aí Assim que acabar aí Valeu? Valeu, galera 29 viagens 22 horas e 30 minutos Praticamente ali E quase 560 km Rodado com um tanque Pessoal É isso mesmo 560 km Rodado com um tanque Do T-Cross É E a média lá de velocidade Tá 22 por hora, viu? Ou seja Perímetro urbano sempre 90% Tá É isso aí Acendeu a reserva ali Autonomia de 35 km Já procurando um posto ali Pra gente abastecer De confiança E aí vamos fazer Essa matemática aí Valeu? Tamo junto aí, galera Isso aí, galera Olha lá 579 Rodados E a reserva ali E a média é essa aí E a média é essa aí Se não a galera não acredita É ele Não, eu vou só no tipo dele Não é bem legal Tá, cuidado aí, amigão Agora a parada pode pegar no seu celular E entrar em contato E chamar mais um Que é bravo Ah, tá falando o que? Do sinal? Mas aqui é filmagem, pô Então, mas é isso aí mesmo Só pra registrar aqui Se não a galera Fala aí, galera Vamos pra nossa matemática Aqui agora Saber quanto é que foi O consumo, né Do veículo aí Na bomba Na real A gente rodou um total De 579 km Então vamos botar aqui 579 Dividido por Pela quantidade de litros De gasolina que entrou Que foram 46 litros Aí vocês vão dizer Pô, cara No vídeo aqui apareceu 39 É, pessoal Só que eu dei uma paradinha antes E abasteci 7 litros de combustível Que eu fiquei com medo Do combustível acabar no meio da rua, né E aí já viu Então eu acrescentei aí Esse 7 Que eu coloquei Mais os 39 da bomba, né Que deu 46 litros de combustível Que dá uma média total De 12.5 Ou seja O computador tava marcando Cerca de 14 Então É aquela faixa de 10% De diferença de combustível Permanece É isso aí E também Eu falei com você o que? Tiratema, né Ou seja A média de 3 tanques E é isso mesmo, galera Eu tô com a colinha aqui anotada E quem assistiu o último vídeo Sabe que ele deu 11.6 E fiz outra média também Eu rodei com outro tanque Pra uso doméstico O uso do dia a dia Que deu 10.2 Eu não fiz o vídeo, tá Mas botei ali na soma E a média de hoje Que deu 12.5 Aí eu somando Todos os KMs Dos 3 tanques Deu 1396 KMs rodados E o total de litro De combustível Foi 120 Que dividindo Vai dar exatos Bota aqui 1396 Dividido por 120 litros De gasolina Que dá um total De 11.6 Então é isso aí, galera T-Cross 1.4 turbo Uma média de 3 tanques De gasolina No perímetro Praticamente aí 15% Cidade Dá uma média De 11.6 Valeu, galera Se inscreve no canal aí Dá o like Se gostou Faz seu comentário aí E até a próxima aí Vamos ver se a gente faz um vídeo Agora na rodovia Subindo a serra Com ele aí cheio Saber como é que fica O consumo dele, valeu Tamo junto aí E até a próxima aí, pessoal